Hoje é um novo dia De um novo tempo que começou Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser Hoje é um novo dia De um novo tempo que começou Todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa Hoje a festa é sua, hoje a festa é sua